Música O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a doação de empresas a campanhas eleitorais. Para entender melhor os impactos dessa decisão nas eleições e na política, nós vamos conversar agora com o economista e vereador de Florianópolis, Afrânio Bopré, e o graduando em Administração Pública e Direito, Eduardo Dias Poleto. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigado pela participação dos senhores aqui hoje. Vereador, fala para a gente como é que essa decisão pode tornar o processo eleitoral mais transparente. Essa foi uma decisão extremamente importante, porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que as empresas não devem participar do processo político eleitoral porque, na prática, elas não fazem doações de campanha. Elas aplicam o dinheiro como uma estratégia empresarial de investimento, assim como aplicam no mercado financeiro, aplicam na renovação do seu parque fabril, como uma estratégia comercial, enfim. E, na verdade, o eleitor fica refém das máquinas empresariais. Praticamente, as empresas, por meio de uma monopolização da aplicação dos recursos, elas antecipadamente já escolhem os candidatos vitoriosos. O eleitor fica refém dessa máquina empresarial. Então, a decisão é muito importante, porque ela vai colocar um posicionamento distinto do que hoje já culturalmente se assimilou, mudando essa relação promíscua entre o poder público e a iniciativa privada. O senhor acredita que é uma forma de evitar o toma-la-da-cá, quer dizer, a empresa, ela financia o candidato para depois obter algumas facilidades na celebração de contratos com empresas públicas, por exemplo? Certamente. Ajuda muito. Como eu falei, o empresário, ele investe. E como é que ele ganha de volta aquele dinheiro que ele botou na frente? Por meio de favorecimentos, muitas vezes licitações que são dirigidas, contratos que são renovados ininterruptamente, mas também com aprovação no âmbito do legislativo de leis do tamanho do apetite da empresa. Já é feito o prato conforme é solicitado. E isso cria uma relação, um balcão de negócios, o toma-la-da-cá, e que tende a diminuir. Eu não digo que vai resolver definitivamente, mas tende a diminuir porque vai criar um espaço, uma relação de maior transparência, deixando, inclusive, que os partidos e os candidatos tenham um maior controle da sociedade em função dos chamados sinais de riquezas das campanhas, que certamente poderão aparecer. Está certo. Eduardo, essa decisão também é uma forma de tentar reduzir o custo das campanhas eleitorais, que no Brasil são muito elevados, não é isso? Com certeza. A gente teve, nas últimas eleições de 2014, a candidata vitoriosa gastando mais de 200 milhões de reais, ao passo que candidatos menos favorecidos gastavam menos de um milhão. Essa disparidade, eu creio que seria consertada com o financiamento público de campanha, pois os recursos do fundo partidário serão distribuídos de forma mais igualitária, dando oportunidades iguais a todos os candidatos. O vereador Afrânio é político, participou de diversas campanhas eleitorais e pode falar para a gente que diferença faz esses recursos de doação para uma campanha? Uma campanha que recebe muitas doações, ela tem mais chances de ser vitoriosa? Certamente. O potencial bélico da disputa, chamada competitividade, seja desde vereador até a presidência da república, a produção cinematográfica que se tornou caríssima no Brasil, o volume de material, de papel, de assessoria, de cabos eleitorais contratados, carro de som, tudo isso elevou o custo lá para cima. E de tal sorte que essa decisão é muito importante porque ela afasta o financiamento empresarial, ela não afastou o financiamento privado. Qual é a diferença? A pessoa física pode colaborar, um cidadão, mas como cidadão, como eleitor. O empresário pode dar uma parte do seu salário, o que ele não pode é pegar milhões da sua empresa e jogar dentro de uma campanha para receber retorno e favorecimentos. Então isso mudou e eu entendo que vai trazer, no médio prazo, uma nova forma de fazer política no Brasil. Esse, inclusive, é um dos pontos que os críticos dessa proposta, eles utilizam. Por exemplo, o empresário, ele não pode doar por meio de sua empresa, mas ele pode doar por meio de pessoa física. Então, de certa forma, isso realmente vai reduzir o custo das campanhas ou não? Vai, vai reduzir por quê? Porque há uma limitação, até 10% do rendimento individual. Então ele está doando o seu salário, a sua retirada que ele faz da empresa, no máximo em 10%. Diferente de ele pegar o lucro de bancos, de grandes empreiteiras que faturam bilhões de reais e jogar sem nenhuma limitação. Então a legislação agora mudou, ela vai dar uma acalmada nesse tipo de relação de mercado que altera e deturpa completamente o sentido da democracia. Prova disso, dessa relação de promiscuidade, é só a gente observar as páginas dos jornais. A elite empresarial brasileira está na cadeia. Recentemente, um dos maiores banqueiros do país foi preso. Nós temos latifundiários, homens do agronegócio, na cadeia. Nós temos as grandes construtoras do Brasil na cadeia. E temos também políticos. Mas não são só os políticos. Toda a corrupção existe em dois lados. Aquele que corrompe e aquele que é corrompido. E essa legislação, essa interpretação, melhor dizendo, do STF, veio a colocar, de certa forma, um freio de arrumação nessa bagunça que nós estamos vivendo no Brasil. Eduardo, essa proposta, essa decisão do Supremo, na verdade, ela é tida por alguns como um avanço, mas também ela é um pouco polêmica. Os críticos, principalmente, eles apontam que é uma forma de manutenção de quem já está no poder. Ou seja, os partidos que já têm cargos ou já estão no poder, eles acabam se beneficiando por meio de doação de cargos comissionados, por exemplo, ou por meio do fundo partidário, enquanto os que não estão não têm esse suporte. O que você acha a respeito disso? De certa medida, eu discordo. Porque eu acho que o financiamento público de campanha fortaleceria muito mais os partidos pela lógica da ideologia. Eu acho que existem partidos que atuam de forma estritamente fisiológica. E esses, sim, talvez seriam os mais prejudicados com a aprovação do financiamento público exclusivo de campanha. Agora, seriam realçados aspectos nas eleições de candidatos que fazem campanha com propostas consistentes e que fogem de discursos demagógicos e discursos do senso comum que captam muito facilmente a população. Eu acho que fortaleceria pelo lado ideológico partidos que atuam por ideologia. Eu acho que, como o Afrânio falou, o estabelecimento de tetos de doação de pessoas físicas em até 10% do seu rendimento anual seria uma forma de se determinar um limite de doação. Ou seja, a doação por meio de cargos comissionados não alteraria substancialmente o montante que o candidato teria disposto a gastar. São doações, normalmente são doações pequenas, não fazem tanta diferença, vereador? Vai reduzir muito. Nós vamos botar essa ideia agora em prática na próxima eleição. E na medida do necessário, ela tem que ir sendo aperfeiçoada. É uma experiência que está sendo feita. Nós não estamos no Brasil ainda colocando em prática o financiamento público das campanhas. Nós estamos simplesmente... A decisão do STF foi afastar o financiamento empresarial por meio de uma ação que foi impetrada pela OAB e outras entidades que entendem que como a empresa não vota, ela não tem filiação partidária, é muito estranho ter a participação dela com um poderio em termos de dinheiro interferindo na democracia. Então, em nome dessa estranheza, desse sujeito que não é um sujeito legalizado no processo democrático, se entendeu que somente a pessoa física pode participar do processo e não mais a pessoa jurídica. Eu considero essa uma decisão extremamente importante. sadia, ela vai fazer com que os partidos que estão viciados, atolados na corrupção, inclusive, tenham que fazer uma revisão profunda dos seus valores, da sua forma de funcionamento, dos seus valores éticos, dos seus valores programáticos e da sua relação com a sociedade. Com certeza a gente vem passando por uma transformação política, né? E como a gente falou, essa é uma experiência que precisa ser vivenciada para ver se realmente vai trazer benefícios ou não. Eu vou chamar um pequeno intervalo, a gente volta em seguida a falar então sobre a proibição do financiamento empresarial para campanhas políticas. Até já! Estamos de volta com Conexão Pública, hoje falando sobre o fim do financiamento empresarial para campanhas eleitorais. Nossos convidados são o economista e vereador de Florianópolis, Afrânio Bopré, e o graduando em Administração Pública e Direito, Eduardo Dias Poleto. Eduardo, você é graduando, estuda na UDESC, Administração Pública. Uma das disciplinas que vocês, inclusive, já foi tema de debates aqui no Conexão Pública, é sobre a accountability social, que é uma forma de controle da sociedade, do poder público. De que forma esse fim de doações de empresas para campanhas políticas vem contribuir nesse controle social? Bem, a palavra accountability, ela não tem uma tradução literal para o português, né? Mas uma das significa a fiscalização da prestação de contas, a transparência da fiscalização da prestação de contas. E eu acho que o fim do financiamento empresarial de campanha é explorado diretamente sob esse contexto da accountability, pois traz para a população uma prestação transparente de contas de todos os candidatos, no que eles estão gastando, como eles foram financiados e sob qual aspecto eles atuariam nos seus futuros mandatos. Então, haveria, de fato, de acordo com a minha opinião, um controle social sobre os mandatos. Inclusive, um dos aspectos que a reforma política visava adotar seria a revogação popular de mandatos dos candidatos que fossem, infringissem a lei de alguma forma, entre outros, né? Vereador, o Eduardo citou a questão da reforma política, né? A questão da proibição de doações de empresas a campanhas eleitorais foi nos poucos pontos que avançaram na reforma política, nas propostas que nós tínhamos de reforma política. A reforma política em si, ela vem engatinhando no Congresso, há muitos debates que precisam ser feitos, mas na opinião do senhor, o que é preciso discutir, o que a sociedade precisa discutir para avançar na reforma política? De fato, eu entendo que o Congresso Nacional está devendo à sociedade brasileira uma reforma política. O que foi feito aqui foi uma meia sola, uma pequena mudança em regras eleitorais, que é muito diferente de reforma política. E, inclusive, mudanças em regras eleitorais que representam um retrocesso. Vou dar dois exemplos. A chamada propaganda eleitoral gratuita, em rádio e televisão. O tempo foi reduzido e os pequenos partidos ficaram praticamente fora da propaganda, porque, antigamente, um terço de meia hora, portanto dez minutos, era dividido igualmente entre os candidatos. E os 20 minutos restantes, os dois terços, proporcional à representação de deputados no Congresso Nacional. Agora, ficou reduzido para um nono a divisão entre os candidatos, a divisão igualitária entre os candidatos. De tal sorte que caiu lá para baixo a participação. Segundo, as emissoras que promovem debates, seja em rádio ou televisão, só são obrigadas a chamar para participar de debates aqueles candidatos cujo partido ou partido coligado tenha mais de nove deputados federais. Isso também é uma redução, na medida em que cria uma cláusula de barreira, onde o que importa não é a ideia e a proposta do candidato, mas é já a sua instalação dentro da estrutura oficial lá de Brasília. Portanto, é um retrocesso muito grande essas modificações. Outra modificação recente também foi a instituição do voto impresso. O senhor acredita que é uma contribuição ao processo eleitoral o voto impresso? Eu acho que toda a iniciativa para aumentar a seriedade e a lisura no processo de votação, ela é válida. Me parece que essa foi a intenção. Mas eu entendo que nós podemos avançar muito na reforma política. Dentre elas, eu digo que nós podemos começar a já discutir, é necessário, uma vez que o Supremo Tribunal Federal afastou o financiamento empresarial, a gente vai começar a discutir o financiamento público. Porque, de certa forma, os candidatos, por exemplo, eu, quando eu me elejo vereador em Florianópolis, eu vou lá exercer em nome da sociedade. Então, há uma pergunta que tem que ser feita. Por que que na campanha o financiamento pode ser privado, mas o exercício do mandato tem que ser público? Percebe que há uma incoerência? Então, se o mandato tem que ser público, ou seja, voltado às coisas públicas, ao interesse da sociedade, eu entendo que também tem que ter coerência. O financiamento da campanha tem que ser público, para haver uma sintonia. Mas, sobretudo, isso mexe completamente, não sei se eu teria tempo para explicar, mexe completamente na forma de organizar, inclusive, a campanha. Não tem como falar em financiamento público de campanha com o processo de escolha do candidato. Tem que mudar completamente. Ou nós vamos partir para uma chamada lista fechada, onde você tem uma lista com os nomes, e quem faz é o partido, e todos os candidatos do partido entregam para os eleitores e fazem o pedido de voto. Portanto, não tem essa que eu tenho um santinho colorido, o outro tem santinho no xerox. Um tem santinho com 10 milhões de santinhos, o outro tem mil santinhos. Não, é uma lista única, onde está escrito o candidato número um do partido, que o partido gostaria que fosse eleito, é fulano, o segundo é a ciclana, o terceiro é a beltrana, e assim por diante. Hoje, a campanha seria oferecida ao eleitor com uma única estratégia estratégia para todos os partidos de material de campanha. As propostas de reforma política são muitas, tem essa questão da lista, também tem a questão do voto distrital, voto distrital misto. Exatamente. As propostas são muitas, elas precisam ser melhor debatidas. Certo, mas eu estou mostrando que se partirmos para o financiamento público, necessariamente vai ter que entrar o debate sobre lista. Ou lista fechada ou lista flexível. Porque seria financiado, esse material de propaganda tem que ser financiado. E como não dá para dar dinheiro para tudo quanto é candidato, se organiza uma única forma de campanha por partido. Com relação às outras propostas, voto distrital, por exemplo, qual a opinião do senhor? Eu entendo que quanto mais universal, melhor. Porque, inclusive, vou dar um exemplo, é o caso lá de Mariana, em Minas Gerais. O acidente ambiental aconteceu numa barragem, mas já está chegando na Bahia. Então, como é que nós vamos dizer que o voto, cada vez mais ele tem que ser micro? Que a pouco o candidato tem que ser da sua rua? Não. Os problemas cada vez mais são universais. Transcende fronteiras. Transcende fronteiras e, portanto, nós temos que ver o mundo de uma maneira ampla. E o político tem que saber se colocar nessa maneira ampla e nessa visão globalizada da sociedade. É a crise econômica, são as guerras, os desastres ambientais, a situação da migração, seja do caso da Síria. Enfim, hoje o mundo está cada vez mais, eu diria assim, ele é único e nós já temos necessidade de ter políticas cada vez mais amplas. Está certo. Eduardo, além então dessa proibição de doação de empresas para campanhas, que outros avanços a gente pode citar no Brasil nos últimos tempos na consolidação da nossa democracia, no avanço da democracia brasileira? Bem, eu sou um grande entusiasta da participação do povo em qualquer instância social hoje, né? Um grande avanço, na minha opinião, com a Constituição de 88, foi o projeto de lei por iniciativa popular. Isso proporciona, ainda que com as seguidas restrições, como, por exemplo, com 5% do eleitorado de um local ou do número dos habitantes de um estado que são requeridos a assinaturas para aprovação do projeto, ainda assim... E precisa da assinatura física, né? Isso, isso. Com toda a tecnologia que a gente tem hoje, isso poderia ser modificado. Isso. É, hoje em dia nós temos as petições online que também, de certa forma, exercem alguma pressão sobre determinados assuntos, como a própria revogação de mandato, como eu havia comentado, ou petições por diversas causas de animais ou de desastres ambientais e sociais. Na minha opinião, esse projeto possibilita uma maior participação, né? Em busca de uma democracia que eu julgo a ideal, que seria uma democracia participativa e não uma democracia representativa como nós temos, né? Que implica numa série de limites a participação do povo, né? Com certeza são várias propostas aí que precisam entrar em debate, a população precisa conhecer melhor e discutir melhor, né, vereador? Infelizmente o tempo do programa chegou ao fim. Agradeço novamente a participação de vocês aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição. Está certo, então. É um prazer debater com vocês. Obrigado e o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nós voltamos no próximo programa com novos debates. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho